Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Anaril e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura E galera, dessa vez eu trago pra vocês Sliter, ou Sliter, ou Sliter, como você quiser chamar O que importa é que você tem que pegar sua minhoca, fazer ela crescer e comer os outros Como na vida real, não é mesmo? E vamo que vamo, cara, vamo começar grandão aqui Vamo começar grande, vamo começar grande, vamo ficar 37 anos, pô, é monstrão Vamo lá, pegar essas minhoquinhas aqui pequenas e vamo ficar grandão, vem, vem, cadê, vem cá Você já era, você já era, você já era, hum, ui, quase, quase, vem, morre Isso, danado, agora você, vem, Cliter, vem, coral, vem, vem pra cima, vem pra cima do monstro É 37 anos, pô, é monstro, aqui, ó, menos um, eu quero pegar os grandões, não quero ficar nos pequenininhos não Mas tudo bem, vem, 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 você já era, meu irmão, você, você já era, meu irmão Agora você também quer vir pegar aqui? Então vem, então vem, então, vem, então Vem pro monstro, porra, vem pro monstro, vem pro monstro Ah, matei pra tu comer Bandido, vamo de novo, cara, muito fraco, muito fraco, vamo de novo Eu quero chegar pelo menos no top 10, galera Nosso objetivo é chegar no top 10, cara Se você tá gostando e quer que vire série, deixa no comentário aí Nossos vídeos, Sliter, 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 oh, oh, oh E deixa aquele like e se inscreva no canal, assim, assim Se inscreva no canal, assim Vamo pegar os grandes, cara, vamo mirar no grande Quer crescer? Então vem no grande Agora você, vem Ah, isso, você é meu, cara Tu já era, meu irmão, tu já era, cobrinha Vamo lá, galera, vamo lá Aqui, mais uma Mais uma, 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 mais uma Uh, que delícia, cara Você não revidou, não fez nada? Deixa eu te comer assim? Gosta de ser comido? Vamo pro meio do, 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 do round aqui que é melhor Vem, você morreu Você morreu já Você já morreu Circulou, já era Vem, come, come, come Tem uma grandona aqui, ó Essa que eu quero É, é a gula É, eu sei, é a gula que destrói o homem Eu tô ligado, mas Vamo tentar Aqui, olha como ela é grande Vem, vem Agora Correu, meteu Ah, ela tá ligada, ela tá ligada Tá, deixa ela pra lá Vamo botar pro nosso centro aqui Aqui Vem vocês dois Vem vocês dois Vem vocês dois Vem você Vem você, 38 Vem você Vem você Você já era Ai, fui, quase que eu morri Beleza Mantém, mantém, mantém Pegou aqui Beleza Show de bola Nossa, cara Por pouco, hein, galera Vou comer teu rabo Tá bom Tenta Só tenta Só tenta Comer meu rabo Que eu vou comer o teu primeiro Vem que eu vou comer teu rabo primeiro Vem que eu vou comer teu rabo Tu tá esperto Tu tá esperto com teu rabo Que eu tô ligado Tu já tá experiente, né Vem ser comido Vamo lá Vamo seguir Cadê Aqui Gansai Juno Tu já era Pequenininho Deixa ele pra lá, cara Mas pequenininho é perigoso Pequenininho é perigoso Ó Pequenininho é perigoso Mas Tudo é forte pra gente, cara Tudo é forte pra gente Aqui é darilho, pô Não me peguem, por favor Agora que eu te pego Tu pediu pra não pegar Agora que eu te pego Ai Bandito Se deu muito bem 2.500, cara Eu não cheguei no top 10 Mas vamo que vamo, cara Ah, não Não acredito Vamo Viga Isso 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 Narilho Isso Isso Não, não, não Era meu, porra Era meu, cara Era meu Cacete Era tudo meu Ah, ele morreu também Vamo Vamo, Narilho Vamo ficar grande Isso, Narilho Isso Isso Mantém, 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 mantém Ui, morre, morre, diabo Morre, diabo Não morreu Tá, 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 tá Pega aqui Ele quer me fechar Tô ligado Ele quer me fechar Não deixa fechar, não Deixa fechar, não Isso, Narilho Recuperamos, galera Recuperamos É monstro, porra Trinta e sete anos, porra É trinta e sete Aqui é perigoso, hein Aqui é muito perigoso Aqui é a zona da gula A zona da gula É aquela história Todo mundo Quer deixar tua minhoca ficar grande Todo mundo quer comer a minhoca do outro É uma coisa muito louca, cara Parece os encontros aí Ó Vocês já são meu, cara Suas minhocas já são minhas Aceita que dói menos Opa, opa, opa O cara quer me fechar O cara quer me fechar Deixa não Não, 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 não Tu não vai me fechar, não, cara Tu não vai me fechar, não, cara Tu não vai me Opa, cacete de agulha Tu não vai me fechar, não Viu? Como é que tu vai me fechar? Viu como é que tu não vai fechar? O outro ficou ali de rebarba, cara Ih, eu pego outro Ah Se pegou Ah A outra minhoca ficou desesperada Conseguiu fugir, né, Lohan? Tu conseguiu fugir, né, cara? Tudo bem Eu não queria te pegar Eu queria pegar esse aqui, ó Os grandes Eu quero ficar no top 10 Tô com 4 mil já, hein, galera Chegando Vamos lá, crescendo 4 mil crescendo Ah Ó, tô fazendo cocô Quase pegou a gente Cocô não vale Cocô não vale Cadê você? Cadê você? Ataca Ataca, ataca, ataca Esse aqui Vamos circular esse aqui Vem, 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 vem Ai Tô fazendo cocô É o cocô, cara Deixa isso pra mim, cocô Isso Obrigado O cara O cara tá jogando slide Fazendo cocô Esse é bom mesmo Vamos lá Olha isso aqui Ficou grande, hein Tu ficou grande, hein, minha irmã Tu ficou grande, hein, minha cobra irmã Vem Vem Ah, não acredito Que eu morri de bobeira Assim, cara Pô 5 mil, cara Não O rabinho ficou pra trás Vamos lá Vamos lá, galera Rumo ao top 10 Música no fundo, por favor Só uma bota pra que tem direito autoral Mas tudo bem Pô, chegamos em 5 mil, galera Mati meu recorde Acho que eu nunca cheguei tão grande assim Que delícia Aqui, ó Opa Tudo bem? Bom dia, vizinhança Minha cobra chegou Pra acordar vocês Aqui, tipo assim, ó Opa, opa Mantém assim, ó Cortou Cortou Cortei 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 legal Cortei legal Mantém Opa, quase cortei a grandona Quero cortar a grandona, hein Quase Não deu, não deu, não deu Tudo bem Quase que eu cortei Mas já recuperei mil aqui Vamos cortar a grandona Opa Mantém Corta aqui agora Cortou Hum Circulou Não deu pra circular Não deu pra circular Ela tá grande Tem uma grandona aqui Perigosa Mantém Ó, o rabinho dela O rabinho que é fogo Esse rabinho que levou a derrota Morto pelo rabo Que loucura O man tá ligado Ó Ah, ah Uh, uh, uh Treta, 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 treta Olha Ui, meu Deus Quase que eu morri pro rabo de novo Ah, vou matar vocês Vem Vem Uou Ha, ha, ha Uou Quase, hein Essa foi quase, hein Guys Tudo bem Foi só pra deixar você acordado Ou melhor Pra me acordar na cagada João, tu já era João, tu já era João, tu já era Meu irmão Morre Morre que é melhor pra você, João Morre, João Morre, João Morre, João Morre logo, cara Morre logo Ai, quase que eu morri Nossa Que cagada Vai Dois em um Vai Olha uma cobra enorme aqui, cara Vem, vem, vem Ó, ó Essa aqui Vamos circular essa aqui Dá pra circular essa aqui? Não sei Não sei Eu só queria ganhar Ó, não dá mole não Ó, ó Morreu Recuperou Uou Ganhou Ganhou no corte No corte No corte Ó Ó Olha a grandona Ah, bandido, cara Não acredito nisso, meu irmão Tá, tudo bem Vamos ficar grandão Vamos ficar grandão Eu cheguei perto Cheguei perto do top 10 Eu não sei que posição que a gente ficou Mas a gente chegou perto Ah, safado Você já era Ui 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 Eu quero você Eu quero Ó Safado Vem GB Vem GB Vem GB Vem, vem Ó, 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 ó Ó Cacete, o que que é isso, cara? Perdi metade do tamanho nessa brincadeira Luca, morre Ah, tu quer brincar comigo, Luca? Tu quer brincar comigo, Luca? Ai Ah, Luca, danado Luca, danado Vem Vem, vamos pra cima aqui Mantém o movimento Vamos crescer, galera Vamos crescer Vamos lá Uma vitória agora Uma vitória Pô, quero chegar no top 10 Pelo menos no top 10 Não quero o top 1 Quer dizer, quero Mas o top 10 tá legal Você Uuuuh Que bela cortada Ele não esperava por essa Ele não esperava por essa, cara Olha que Olha, olha Eu fiz assim, ó Um Oop Sambay Porque pequenininho é rápido, né Pequenininho é rápido assim, ó Cortou mais um Beleza Agora esse aqui, vem Cortou mais um Show de bola Cortou Não, esse aqui Ele tá ligado Esse Gustavo tá ligado Esse Guzano tá ligado Ok Vamos em frente Vamos pro meio Vamos pro meio Vamos pro meio da treta Olha essa cobra aqui Que bonita Olha Que cobra Ui Ui Bate em mim Não, cara Como é que você não morre Ah, safada Nossa, tô ficando estresado com esse jogo Ai, eu sou uma cobra, cara Eu sou uma cobra, velho Olha, passei pela cobra Eu não morri Olha que bizarro Opa Opa Vem, monstro Vem, hora do show, pô Hora do show Ó Ela quer pegar isso aqui do nada Assim, ó Assim, ó É assim que você pega essas cobras É assim, ó Que delícia Ah, não Cabeçuda Cabeçuda me matou, cara Não acredito Olha essa aqui, cara Morreu Ui, quase que eu morro agora também Vamos ficar ligado aqui Olha isso, cara 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 Dois em um Que presente dos deuses Obrigado, Odin Vem Vem Vem, monstro Vem, monstro Olha, cara Dois mil e pouco Só de bobeira Cadê mais alguém? Morre Alguém vai morrer Vamos pro meio Ó, essa aqui já era, hein Essa aqui já era, meu irmão Ó Quase Vamos circular ela aqui De bobeira Ela não tá vendo Ó, tá correndo Já tá ligada, já Já tá ligada Essa aqui vai bater uma hora Essa aqui Essa laranja tá prometendo, hein Essa, ó Aqui, morreu Opa 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 Presentão Presentão Voltou Comeu, ó Todo mundo morrendo aqui Os caras se matam, velho Vem Ah, você tá muito abusado, hein Você tá muito Ah, safadinha Tu queria, né Tu queria Tu queria Olha essa laranjona, cara Olha Duas laranjas enormes Opa Tu queria me fechar? Tu acha mesmo Que tu vai conseguir me fechar? Quem vai te fechar agora sou eu Sabe Sabe por quê? Porque eu vou fazer isso aqui, ó Vou fazer isso aqui, ó Ó Morreu uma aqui Agora é você que vai morrer Ui Quase que eu bati De bobeira Ó Ó Ó Tu acha que é mesmo? Vai que o meio é mesmo? Tu acha mesmo? Opa Ah, danada Tá esperta, hein Essa aqui tá esperta Tá ligada Essa, ó Deixa eu bater Deixa eu bater Deixa eu bater alguém Alguém vai morrer agora Ó, morreu 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 dois Ah, 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 ah Quem ri por último ri melhor Cacete de agulha Olha, quase que eu morro naquela pequena Como é que ela não morreu? Como é que ela não morri, quer dizer? Não entendi nada Vai, andarilho Vai, andarilho Seis mil e pouco Vamos ficar monstro, pô Gordura Rumo ao top 10 Ah, você tá muito esperto aqui pro meu lado, hein Vai pra lá, bichinha Deixa eu bater meu recorde aqui Porra Vai, 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 vai Opa, grandona Vai pra lá Vai pra lá, grandona Vai pra lá, grandona Deixa eu bater meu recorde aqui, pô Décimo quarto Vamos que vamos Vamos que vamos Décimo sétimo Mantém, mantém, mantém Vamos prender essa pequenininha aqui Vamos Isso aqui já era Você já era, tá? Eu quero a tua gordura Apenas Sua gordura Mais nada do que isso Tá? Morre Isso, obrigado Pela tua gordura E você aqui querendo me circular? O que você acha que você é? Ah, você tá muito malandra Vem Ah, 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 ah Espertinha, né? Espertinha pra caramba Vem Ela quer me bater Ah, morreu Morreu É minha chance agora Vem, 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 vem Oh Ah, quase Quase que explode Quase que ela bate Quase que a laranjona bate Vem Vem, monstro Vem Vem, monstro Isso, monstro Isso, monstro Bate mais uma Bate mais uma Caramba, tô com nove mil pontos, cara Nunca bati tão alto assim Vamos, vamos, vamos Bate, bate, azulzinha Bate, azulzinha Bate, azulzinha Bate, azulzinha Vai, 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 vai Vai pra cá Isso Mantenha a aceleração Nove mil e novecentos Nove mil e novecentos Nove mil e novecentos e cinquenta Blá, 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 blá Dez mil pontos, cara Bati dez mil pontos Beleza Meus primeiros dez mil Tá Bonito Bonito É emocionante Vamos Falta mais um Mais uma posição Pra bater décimo Décimo, décimo, décimo Isso, isso Agora, 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 agora Vem, Andarilho Isso, isso, isso Top dez Vamos, top dez Vamos, top dez Quase, quase top dez, cara Quase lá Vamos lá É o João Bobo aqui que vai me pegar Porque eu tô ligado Os pequenininhos são fogo Vem Vem, bichão Vem, Ico Morre, Ico Vou fechar o Ico agora Não, 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 não Quase que você me pegou, bandido Quase que tu me pega, cara Meu Deus do céu Quase que eu morri De alguém tudo a perder Ico danado Ico Vai morrer Ico vai morrer Ico, você vai morrer agora, Ico Não, não vai morrer não Porque eu vou pegar isso aqui, ó Ô Ô Ô, 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 ô Opa, ganamstai aqui, ó Opa, ganamstai aqui Quero fechar Ô, Zé Droguinha Vai embora, Zé Droguinha Não Zé Droguinha Não, fiquei décimo primeiro Cara, quase Perda Quase, cheguei lá, galera Tudo bem Bati dez mil Primeiro recorde Dez mil Não foi top dez Vou chegar no top dez ainda, cara Tá gostando da série? Deixa aquele like Se inscreva no canal Deixa no comentário o que você tá achando Dicas de como eu posso jogar o Slither Deixa no comentário, galera Nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Não se esqueça de se inscrever no canal Caso esteja gostando E Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri